Fala galera, oba, oba, aí sim hein, Pedro do Bronx na área. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos ter a continuação do vídeo anterior. Você que não viu o vídeo anterior, corre lá e vê que vai ser essa visita aí bacana no canil do Monster Gueto, do amigo Rogério, né? Essa segunda parte do vídeo tá bem bacana, então se você não viu a primeira parte, foi o vídeo anterior a esse, valeu? Então corre lá, assiste, pra você ver toda essa visita que foi muito bacana, a gente conhecendo aí o Tyson, o Tyson Dog muito bacana aí, né? Lá do Monster Gueto. Galera, e você aí, que tem um canil em São Paulo aí, né? Vou deixar aqui o meu contato, quando estiver em São Paulo aí, se você quiser a nossa visita aí, né? Entra em contato com a gente, valeu? Porque eu fiz o vídeo lá no Rogério, em São Paulo, entrou uma galera em contato comigo, né? Me deixe seu nome, me deixe seu canil, se for nessa rota, a gente passa lá pra visitar, valeu? Então vem aí com a gente, agora essa super visita aí, canil Monster Gueto. Então partiu, vinheta! Mas não, mas antes, galera, é o seguinte, você que tá com a gente aí, né? Não esqueça de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho de notificação, dedo no like e partir pra gente, valeu? Eu fui, paz, pôvora! Opa, 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 aí sim, me liga Oi, bate palma, já chegou no evento É o cachorro mais famoso do momento E teu cachorro é pinta, ele é mais ainda Bate de frente pra ver, ele é tomassa onde passa para tudo Olha o tamanho, esse cachorro é um absurdo E teu cachorro é pinta, ele é mais ainda Convoco geral pra cantar Todos de uma vez Esse é o som do holandês Holandês, holandês Dela, dela liga um Tais, mano Maneiro, cara, joga muito medo Vou continuar o campo, vou continuar o passo Terceira geração, eu tô melhorando Quero o volume e desenho Muito bacana, velho A gente tá falando aqui que os filhotes que a gente mostrou São filhos dessa cadela Da Mel Com o Tyson Fechamento e nadação Sendo que essa cadela aqui é filha Da Dakota Da Dakota E o Tyson também Com o Tyson também Só que o Tyson é da Dakota Aí que a cadela lá que você gostou lá A Tri É três vezes Crohn Ela é filha Dessa cadela também Galera, olha aí Do Rogério, é muito bacana Cara, e esses filhotinhos aqui Cara, deixa pra gente ver aqui embaixo Tão esconder aqui embaixo Que filhotinho Esses filhotinhos bacanas É o que eu falo É bacana, galera É o que eu falo lá Muito bacana O cachorro muito bacana Essa é fêmea, né? Essa ali está no caminho Muito bacana Aí já o fechamento na melhor cadela que eu tenho Porém já tem O volume e o osso do Tyson Que eu estou trabalhando Aí já tem correção Volume Osso Aí vai voltar no Tyson de novo Agora volta no país de novo Só pra galera ter uma noção Essa cadela é filha do Tyson? Essa cadela é filha do Tyson com a princesa Entendi Ela é filha do... Essa aqui, ó Era filha do... Mota do Copone, Regdemus E filha do... Fale? Filha do Codam, Regman Não tem mais Eu lembro, eu lembro Eu lembro Ela é filha do... Desses dois cães Ah, entendi Então ela é filha do... Do cachorro que não está mais aqui Aí ela é filha do... Da princesa Filha do Tyson e da princesa Mas aí o primeiro fechamento de sangue Que eu estou fazendo agora É a... Agora e o Tyson O primeiro fechamento nele É essa cruz A filha está voltando no Paim, gente Bacana, galera Muito top Pôr de bola O mesmo arreio naquela treia ali Muito bonita ela Bacana demais Aí é três vezes pronto, né, amor? Trampo aí E correto, né? Pra você ver, ó Fechamento Ela é mais fechada no cachorro Que é... Porém Tem desenho de camelote É correto Ó, seis meses Olha o volume da cachorro A traseira bem cheia, né? Você vê, as correções que eu estou fazendo Entendeu? O que eu não gosto dos Vinnick Shark Eu estou... Eu estou... Estou tirando Trouxe a qualidade E vai eliminando o defeito, né? Perfeito De repente assim Que eu acho E você pensa em jogar ela no Tyson? Então Eu ia jogar ela no Tyson Porém eu vou jogar Acho que no... Talvez eu vou tentar Show de bola Pra mim segurar uma fêmea Pra depois voltar no Tyson Com sangue mais refrescado Porque se eu jogar ela no Tyson Vai fechar muito no Tron, né? Não, não vai fechar A questão é que não é no Trin Eu acho que vem É um trampo Minha linha de sangue É que eu estou em busca, entendeu? Fazer um negócio que já fizeram Mas eu acredito que trabalho Que é difícil Se não fizer o trampo certo Você sabe que não fica... Entendeu? Ele é novinho Ele é novinho Olha o outro De Berkshark É Entendeu? O outro de Berkshark Desenho Eu acredito que ele Puxa o Tide Desenho, né? Olha ele Olha o que eu vou botar aqui Você senta aqui, mano Cachorro lindo Lindinho, lindinho E o machinho, mano? Vou pegar o machinho ali O desenho do Tyson Ele é guspido no machinho ali Cadê? Ele tem ele negroso Ele é negroso Cadê? Vem aqui, mano Vem aqui Pessoal, isso aqui, ó Isso que eu falo que é um Tyson melhorado Desenho de Tyson Curto igual o pai Aí, rapaziada, ó 60 dias, mano Desenho igual o pai Curto Já o fechamento na avó, né, mano? Agora eu falo Fez o fechamento na avó E a cara do pai, mano Você vê o cachorro tão dominante, né? É, maneiro pra caramba mesmo Muito bacana mesmo, irmão Eu acredito que esse cachorro aqui Vai ser um dos melhores filhos do Tyson Que eu produzi até agora É pesado, já não estão vendo Estão segurando aqui, mano E você pegou o Tyson no coste Você pegou ele, cara? Já está um 60 ali? É, pode Com certeza É, com certeza Olha, já estão pegando o meu braço já Muito bonito o filhado, cara Muito bacana mesmo Vai andar Vai andar E o medroso, olha Você vê que é curtinho, mano É curtinho, velho Os dois ficaram Todos ficaram na colaboração do pai Eu tenho um vídeo que eu fiz Era muito bacana É, que eles queiram para vocês Nós estamos aqui Você assiste De todos os filhotes Que dessa produção está no vídeo Então qual que é o protocolo do Canil? Tudo que eu faço Eu vou explicar o projeto E eu coloco Falando do projeto E coloco os filhos Façam o vídeo Quando nascem Com 15 dias Com 30 ou 45 dias De começar a mandar embora Então assim, tudo que está no meu canal Só aqui para o pessoal Aparecer O Rogério tem um canal lá no YouTube Como é que você vai ver? É o canal lá Pode procurar Carinho Monster Gueto Galera, Monster Gueto Tá na descrição Trabalho bacana Você é, Monster Gueto É fácil de achar Vai estar na descrição No Instagram também Tá O Carinho Monster Gueto No Instagram Igual o Blancos do Canil Tudo é Monster Gueto Galera, facinho Uma produção Muito bacana Fiquei aqui impressionado Com o Tyson Com a qualidade dos dog Os filhotinhos Os dogzinhos Quem vir aí conferir Quiser adquirir um exemplar bacana Vem que está maneiro E a gente faz consórcio também Que a gente dá oportunidade Para todo mundo Comprar um cachorro Às vezes o cara não tem 4, 5 mil a vista Mas o cara chega Conversa Faz um consórcio 60% dos cães Que saem daqui É tudo de consórcio Vem que eu te bom A qualidade, rapaziada É sem igual Pode crer que eu venho aqui A qualidade do pessoal viu aí Fala o seguinte, cara Fala o seguinte A gente vai muito carinho A gente tem cachorro bom Cachorro mais ou menos Mas porra Tem muito cachorro bom Escondido aí, cara Tem muito cachorro bom É cachorro que aqui em São Paulo Tem menos evento Que ele está oferecendo E no Rio tem muito evento São cachorro que aparece menos Na vida Mas se você está No Rio Grande do Bolo Há uns cachorros Que vão fazer barulho Com certeza, cara Achou muito bacana Está muito bacana Eu agradeço aí Eu agradeço você aí O Pedro O Euler pela visita Muito bacana Eu imaginava Eu imaginava que um dia Vocês iam aparecer Eu estava curioso Mas eu agradeço A oportunidade aí De mostrar o meu humilde trabalho Estou começando A gente está começando Não é melhor que ninguém Mas igual que eu falo Tem aquela diferença Entre cachorreiro E criador Que trabalha em pró Da sinofilia Então esse é o meu objetivo Entendeu? É Eu conheço o Rogério Desde a época do Tomo de ir para fazer Tomo de vão Nossa, para o caramba Velho Vai, vai, vai Grosso, grosso demais Quer trazer ela para cá? Vem, vem Vem, vamos Olha o barulho 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 Vou tentar mostrar melhor aqui A frente da cadela É muito bonita A 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 cadela é boa de crânio Boa de traseira Grossa, né? Ela tem a coluna muito bacana A presença da cadela É muito grossa Muito grossa O Rogério estava aqui explicando para ele Para a gente, né? Qual é o projeto dele O que ele busca O que ele quer fixar E são cães Mais ou menos dessa semelha Talvez da altura do Tyson Mas com essa frente Essa traseira Olha o nome todo Muito bacana, cara Muito bacana Show de bola o trabalho Você jogou ele com ela já? Oi? Você tirou ele com ela já? Então, eu vou cruzar ele Eu vou cruzar ela no Tyson Só que ela está com 13 meses E não entrou no cio ainda Não entrou não, né? Ainda não pegou o primeiro? Nem o primeiro Será que ela não deu o cio seco Ou alguma coisa do dia? Então, eu não percebi Eu acho que não Porque a mãe dela É filha do Crohn E entrou no cio com 13 meses também Porque assim As cachorras Quando é muito fêmea macho Pode ser que dê embora Para entrar no cio, entendeu? Sim, sim, sim O próprio Jonas Carvalho Falou isso para mim Falou, Márcio Também que você está segurando Os seus mais fortes de baixo Pode ser que atrasa a cio, entendeu? Show de bola Eu vou tirar a trilha Para você gravar a sua Vamos pegar, vamos pegar também Eu fecho ela e pego a trilha Show de bola É? É A trilha é uma coisa que não para, mano Deixa num bagulho Terrível que não pare Muito bonita Ela é muito bonita Ela é muito bacana Novinha também Seis meses Seis meses, galera Ela já tem um corpo de muito adulto aí Muito maneiro Ela é irmã do Tyson Ela é irmã do Tyson Ela é irmã do Tyson Pessoal, muito bacana Três meses Bem forte, bem bonito Foi seis meses Plantão de parabéns, velho O plantão está bacana A seleção que você está fazendo Está de parabéns A seleção muito bacana Top Então, rapaziada Bem bacana Tivemos aqui para visitar o canil Monster Gueto Vindo aqui a produção do Rodrigo Muito bacana Galo, gostei muito dos seus cachorros aí Das suas produções, né? Dos seus projetos, né? Que você comentou com a gente Pô, estou sobrecantado com o Tyson, né? Gostou? Muito bacana Te agradecer pela recepção aí, meu irmão Obrigado Só alegria, rapaziada E aí Eu achei uma amizade aí Falando por zap, né? Estamos trazendo mais amizade Espero que futuramente Isso cresça mais A gente vai fazer mais parceria Tu vai ter uma ideia Com certeza Uma carne aí Uma breja Sei lá Então, gente, cara Obrigadão Só agradecer Dá um abraço para o pessoal aí Para acompanhar você lá no YouTube Obrigado aí para a galera aí Do Pedro do Bronx Essa parada, irmão A exposição, se quiser me acompanhar Eu vi o que trabalho lá no canil Monster Gueto no YouTube E no Instagram Muito bacana, rapaziada Eu agradeço vocês aí Se sintam em casa também Isso aí, rapaziada Vamos gostar para cacete lá Dos doggs Acompanhar aqui a produção dele Nós ficamos de boca aberta Vocês vão gostar, valeu? Fui que fui que é tudo nosso Um abraço aí Obrigado Tchau, tchau